Oiá! Chegou fevereiro, quantas novidades! Tem Ornitorrinco, a Besorinha do Amor voltou, tem Armadura Nova e Sessão de Cinema com a Batalha dos Fantasmas que você tem que ver. Oi? Você está no canal de Wolfsmoom. Seja bem-vindo! Aproveite! Tchau, tchau! Essa armadura nova é bem legal! Não se esquece de se inscrever no canal, porque estamos sempre trazendo novidades de Jamar. E íamos adorar ter você como parte da família, a partir de agora. Deixe seu like também, porque é muito importante pra gente, e assim a gente fica feliz em preparar novos conteúdos pra você. Essa Besorinha é muito fofinha! Mais uma pra família! A sonha é dourar filhote! Tchau! 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 Te vejo semana que vem. Fica com Deus. Fica bem.